Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a atmosfera. Acompanhem comigo! Quando nós falamos em atmosfera, o que será que vem na sua cabeça? Você sabe o significado dessa palavra? Então, vamos dar uma olhada comigo aqui na tela? A atmosfera vem do grego atmos, que significa vapor, e esfera, que significa esfera, ou seja, é uma camada que envolve o nosso planeta. Isso mesmo! Então, ela é composta por uma mistura de gases, também conhecida como ar, que envolve o nosso planeta. Lembrando que a atmosfera primitiva era bem diferente da atmosfera atual, isso mesmo, com a composição de gases diferentes. E lentamente, essa atmosfera foi mudando, mas sempre a atmosfera foi uma mistura de gases, não é um gás único. Dê uma olhada ali na imagem! Nós temos um céu muito bonito com as nuvens, representando, ilustrando a nossa atmosfera. Ela, a atmosfera, é formada, então, por diferentes gases em diferentes proporções, em diferentes quantidades. Entre eles, o gás nitrogênio, que é o gás mais abundante, em torno de 78%. O gás oxigênio, que nós inspiramos. O gás carbônico, que nós expiramos. Além de argônio e o vapor de água. Todos juntos formam a atmosfera. Além de garantir, então, os gases necessários para a manutenção da vida, o oxigênio para nós, seres terrestres, e, por exemplo, o gás carbônico que as plantas utilizam, a atmosfera é responsável por uma série de funções. Você sabia que a atmosfera tem muitos papéis importantes? Um deles também é a manutenção da temperatura média do nosso planeta. Se não existisse essa camada atmosfera, seria muito quente de dia e muito frio à noite. Graças a ela, a temperatura do nosso planeta tem uma média. Além disso, a defesa contra ataques de meteoritos, esses corpos oriundos do espaço, que vão adentrando a nossa atmosfera, vão atritando contra ela. Eles vão se fragmentando em pedaços menores e podem até entrar em combustão, pegando fogo, e a maior parte deles não chega até a nossa superfície. Além disso, o bloqueio dos raios ultravioleta, do tipo A e do tipo B, que vem do Sol. Claro, não bloqueia totalmente. Uma grande parcela é bloqueada e retorna para o espaço. Além de gases, a nossa atmosfera possui o quê? Água. Pode estar no estado líquido, sólido e também no gasoso. Nos estados líquidos e sólido, essa água vai estar presente nas nuvens, a chuva, então gotículas de água, e no caso do estado sólido, a neve, o gelo, o granizo. Além disso, então, de ter aqueles gases que nós vimos e a água, também temos material particulado. Mas o que é isso? Pólen das plantas, fuligem da queimada de materiais, por exemplo, poeira, areia, além de micro-organismos causadores de doenças. A atmosfera, ela se estende por muitos quilômetros, acima da superfície terrestre. Não é possível estimar por precisão, com tanta precisão assim, onde ela termina e onde ela começa no espaço interplanetário. Didaticamente, nós separamos a atmosfera em cinco camadas. Começando ao nosso entorno, então, nós temos noção onde ela começa, na superfície terrestre. Mas até chegar na quinta e última camada, nós não temos certeza onde ela termina, a atmosfera, e começa o espaço, e vice-versa. Didaticamente, nós separamos a atmosfera em cinco. A mais próxima de nós, com o número um, a troposfera. A segunda, estratosfera. A terceira, no meio do caminho, mesosfera. A quarta camada, termosfera. E a quinta e última camada da atmosfera, já indo para o espaço sideral, exosfera. Dê uma olhada aqui na imagem, numerado de um a cinco, até essas camadas. Nesse vídeo, nós falamos da atmosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve!